E Supermercados Campelo faz aniversário, quem ganha o presente somos todos nós, afinal de contas ser cliente do Campelo é ser inteligente. O Campelo além de ter preço justo, produtos de qualidade, uma loja sempre perto da gente, tem também essa grande promoção de aniversário que vai sortear aí um carro zero quilômetro, cinco motos, eletrodomésticos e muito mais. E para você concorrer é muito fácil, basta comprar no Campelo, digite seu CPF na hora de pagar a conta que você já está concorrendo, vem para o Campelo. O aniversário do Campelo começa com tudo, aqui você pode ganhar um carro zero quilômetro, cinco motos e vários prêmios para você. Venha e participe, quanto mais você comprar, mais chances terá de ganhar. Aniversário Campelo, tenha um MOB zero quilômetro na sua garagem, mais cinco motos e vários outros prêmios. Faça suas compras e participe. Campelo 30 anos, você faz parte dessa história.